O curso com certeza contribuiu aí nesse aspecto que vem para mim trazer basicamente aquela questão de a gente mudar aquela visão, né? Porque higiene ocupacional, quando se trata de agentes químicos, é aquela questão de medição. Sai medindo tudo, é o que tiver. O que tiver dentro do laboratório, a gente chega, encontra um laboratório ali com N agentes químicos presentes e diz assim, ó, e aí? Avalia tudo? Não, aí a gente já tem uma questão toda por trás que o método vem justamente trazer essa questão que, para mim, tem uma importância, a metodologia. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães e eu estou aqui num podcast com os alunos do Método Agal Fácil que atingiram o objetivo de se tornarem 100% seguros e preparados na avaliação dos agentes químicos e se destacarem na higiene ocupacional. E eu vou bater um papo hoje com o Erlinton e ele vai contar as histórias de sucesso aqui com ele. Seria muito bem-vindo, Erlinton. Me conta um pouquinho mais aqui de você, a sua história. Eu quero te conhecer primeiramente de novo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e vamos aí conhecer um pouquinho da sua história. Bom, meu nome é Erlinton. O nome já começa aí um pouco já diferente. Meu nome é Erlinton. Eu sou engenheiro químico de formação, Leandro. Sou engenheiro de segurança do trabalho. Fiz aí... Tenho uma pós-graduação em ergonomia. Atualmente, eu sou mestrando do curso de administração pública. Então, aí, bem mesclado, mas basicamente focado aí nessa parte da segurança do trabalho. Atualmente, estou a... Trabalho na Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univast. A gente tem alguns campos aqui na região do Vale do São Francisco. Então, temos seis campos hoje, seis campos espalhados aí em três estados. Então, Piauí, São Raimundo Nonato, Salgueiro, Pernambuco, Petrolina, que é onde eu sou lotado, Pernambuco. Temos aí Paulo Afonso, Juazeiro, Bahia. Então, estamos aí em três estados, seis campos espalhados. Aí, ingressei no serviço em 2019. Desde lá, estou como engenheiro de segurança de trabalho. Legal. É bacana essa história sua, Elita, porque muita gente, às vezes, não enxerga essas oportunidades que tem no serviço público, igual você está aí trabalhando dentro de uma universidade. A gente tem outros alunos aqui também no método que estão aí e, às vezes, o pessoal não vê a parte de aplicação dos agentes químicos no dia a dia de um profissional assim, como que isso pode te ajudar. E aí, eu quero te conhecer mais. Me conta o que te motivou. Você, cara, eu vou fazer o método da Galafácia Agentes Químicos. O que deu na cabeça do Wellington aí para fazer esse treinamento? Rapaz, olha, já pela formação, como engenheiro químico, a gente já pode dar até aquela falsa impressão de que o cara já é engenheiro químico, já domina a parte de agentes químicos aí. Tirar de letra, ó. Confesso, não é bem assim. Quando chama para engenharia ocupacional, muda. E a gente tem, acho que o enfoque da minha especialização, eu não posso também, não vou generalizar, dizer que todas são da mesma forma, mas que eu não as conheço, mas a minha especialização em segurança de trabalho, ela bateu muito na parte teórica ali da NR15. Então, pegou a NR15 ali, se trinchava a NR15. Então, foi importante para mim, foi de suma importância, porque quando a gente chega também até para fazer um concurso, o que está lá, a parte teórica, né? A gente não ultrapassa aquele limiar ali, limita ali na parte teórica. O que tem a gente, teoria ali, é o que pode ser cobrado. Então, para mim, para a parte do ingresso, esse serviço público, pô, legal. Mas aí, depois, quando vem para a parte de prática, né? Quando vem aqui dizer, e agora? Agora a gente tem que fazer aqui antecipação, reconhecimento de riscos químicos. E eu confesso, a parte da engenharia química já me dá uma base legal, porque aí eu já venho com conhecimento prévio legal, mas para ali na parte de engenharia ocupacional, a gente vê muito a... Agora a parte química, então, quem é químico, você é químico, né? Então, facilita aí. Chegou para mim, eu digo, bom, aqui eu acho que eu tenho um certo déficit. Então, logo no início, eu não cogitei, não pensei muito, eu procurei na internet, já via, já acompanhava você alguns vídeos, acho que no YouTube, já via alguns vídeos no YouTube e tal, aí eu digo, ó, vou avaliar aqui a possibilidade de fazer a aquisição do curso e aí foi nessa aí, eu adquiri. Então, logo, acho que no início do serviço público, acho que no primeiro mês, acho que eu nem consegui fazer nenhuma avaliação, não cheguei a fazer nenhuma avaliação, estava naquela parte inicial, só mesmo introdutória do serviço público e tal, e eu já adquiri o curso, fiz a aquisição e já comecei a me debruçar. Mas aí também foi lento, porque como não chegava, tinha outras demandas e tal, acabou que eu também não dei aquele enfoque que o curso já estava demandando, mas tenho o meu caderno de anotações, não está comigo aqui nesse exato momento, que eu estou em viagem para resolver uma questão pessoal, mas está aguardado, tenho todo o material escrito, escrevi, fiz minhas anotações, e pegando, eu sei que rapidamente vem tudo à mente novamente, porque eu assisti, fiz todas as aulas, não acompanhei toda aquela parte final ali, que se veio soltando como bônus, aula bônus, gostei muito de uma aula da Geoja, da parte do TBR, Programa de Proteção Respiratória, perfeita, aquela contribuição que ela deu ao curso, gostei bastante também. Mas basicamente foi isso, Léo. Ah, bacana demais. E a pergunta que eu não quero calar, ué, então, é, você dominou os agentes químicos no final das contas? Ah, sim. Olha, eu confesso que é um aprendizado constante, não para, a gente está sempre ali, tem que se atualizar, não muda, a gente tem sempre aí a CGH, anualmente disponibilizando ali, a gente está sempre ali de olho para estar com coisa, porque prevenção, a gente sabe, a coisa vai mudando. Então, a gente tem que estar sempre em profissional atualizado. Mas com o curso, sim, fiquei satisfeito com o curso, gostei bastante, me ajudou muito nessa parte de reconhecimento de risco. Quando eu cheguei lá na instituição, a gente já tinha feito uma avaliação recente, mas foi terceirizada. Foi terceirizada por isso, foi o SESI, o SESI realizou lá a campanha de avaliação de agentes químicos, mas aí, para mim, agora foi fundamental, inclusive, para as futuras avaliações. Claro que a gente sabe que tem outros agentes que a gente avalia lá também, mas para agentes químicos contribuiu bastante. É, mas legal. Mas, assim, quando eu brinco com essa questão do dominar, assim, até para mim, né? Eu, assim, quando eu falo dominar, é ter a capacidade de tomar decisão, buscar conhecimento, porque a gente não sabe tudo, com certeza, né? Mas a gente sempre tem que buscar atualizar, igual você disse. Você brincou com a CGH, eu acho muito interessante isso, né, Wellington? Então, porque, assim, cara, a CGH muda de ano em ano. E fala assim, quer dizer que a CGH não sabia nada de um ano para o outro? Não, quer dizer que o conhecimento evoluiu com o tempo, né? E a gente é a mesma coisa. Então, assim, eu gosto de perguntar muito isso, né, por isso que eu estou conversando com vocês, realmente, para a gente saber, assim, o que eu te prometi, né? Se você conseguiu atingir os objetivos, né, o que você buscava quando entrar, igual quando eu falo, que é para entrar no Método Agual Fácil, eu vou ajudar vocês a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. E, assim, eu pergunto, já que isso aconteceu, se você puder me explicar um pouquinho mais como que hoje é a sua relação, assim, essa questão com os agentes químicos e se você teve algum destaque durante a sua carreira aí na universidade e como que realmente, assim, o curso ajudou você a ter uma facilidade maior, maior segurança? Não sei, eu queria que você me explicasse aí como que é a sua vida aí pós-Método Agual Fácil. Beleza. Então, Leandro, olha, basicamente, eu chego, eu chego no trabalho e eu já me deparo pelo fato de ser uma universidade, então, a gente tem lá diversos cursos, muitos cursos, então, a gente tem muitos laboratórios, a gente tem muitos agentes químicos. o curso, o curso com certeza contribuiu aí nesse aspecto que vem para mim trazer basicamente aquela questão de a gente mudar aquela visão, que é higiene ocupacional, quando se trata de agentes químicos, é aquela questão de medição, sai medindo tudo, é o que tiver, o que tiver dentro do laboratório, a gente chega, encontra um laboratório ali com N agentes químicos presentes e dizer assim, olha aí, avalia tudo? Não, aí a gente já tem uma questão toda por trás que o método vem justamente trazer essa questão que, para mim, de suma importância, a metodologia, é saber avaliar, antecipar ali, reconhecer o risco, então, quando eu traço, hoje, quando eu entro, quando eu vou fazer uma avaliação, eu já consigo vir, eu já venho já com alguma parte básica de informação que é fornecida pelos servidores e tal, então, já chego já com a metodologia, o curso me norteou, então, já tenho mais ou menos ali ideia do que é uma avaliação do AFIS, ou seja, observar a fundo ali, como é que aquele agente químico se comporta no ambiente, então, essas informações, esses aspectos, assim, esses detalhes, eu acho que juntos é o que faz com que a gente consiga realizar uma avaliação e que a gente tenha confiança na tomada de decisão, como você mesmo trouxe, na, na, em uma avaliação com qualquer avaliação, assim, que a gente venha realizar na, no nosso, no nosso trabalho. Bacana demais. E, assim, eu costumo perguntar também para o pessoal, né, nesses bate-papos que eu tenho tido com todo mundo para a gente aprofundar esses conhecimentos, assim, quais que eram as principais dificuldades que você tinha, como que era, assim, o Wellington antes, né, você, assim, eu acho que é muito legal você trazer esse ponto da química, né, a sua engenheira química, às vezes, as pessoas falam, pô, então tá feito, né, pô, não vai ter dificuldade nenhuma, a vida tá mil maravilhas e tal, e você já falou isso, que não, mas quais que eram os principais problemas que você tinha, inseguranças, medos, receios, me conta um pouquinho aí como que era a sua vida antes, depois me conta como que ficou essa vida sua após o método aí. Ó, eu já confesso que um dos pontos, Leandro, que eu trouxe até anteriormente era um dos principais medos. Pra mim, inicialmente, ao meu ver, eu tinha que chegar, dizer, a pessoa tem isso aqui, trabalha com 10, 15, agentes 15, tudo aqui. Eu já tinha essa visão, digo, não, aqui é... Desculpa, cortou um pouquinho, a internet deu, acho que deu uma falhada, uma oscilada. Tá normal? Tá normal, tá normal. Pronto. Inicialmente, um dos pontos que eu trouxe já, foi um dos principais medos meu, era essa parte do reconhecimento de risco. Então, pra mim, eu chegava num laboratório, tinha que fazer uma avaliação, então, pra mim, a pessoa laborava ali com 15, agentes 15, eu, tem que medir todos que estão previstos aqui no anexo 11 da NR15, vamos medir tudo. E aí, eu digo, nossa, não é, não é, não é esse o caminho. Então, logo eu peguei o curso, logo no início, assim, eu digo, não é o caminho, eu já vinha batendo nessa tecla, eu digo, requer uma avaliação mais criteriosa do que é necessário realmente medir, observar as físicas ali, então, as físicas de formação de segurança e produtos químicos, aquele olhar mais técnico, mais, como eu posso ter, mais detalhado. Então, isso aí contribuiu bastante, a metodologia contribuiu bastante pra que fosse feito um passo a passo, um passo a passo ali. Então, e o que, de certa forma, diminui aí em custos, então, a gente tem uma diminuição significativa em custos, então, a gente, às vezes, tem profissional que usa um álcool etílico ali, numa pequena quantidade pra limpar uma bancada, coisa de um minuto, coisa rápida, então, às vezes, o pessoal tem a imagem, tipo, ah, não, mas mexeu, pegou ali, a gente tem que medir, tem que fazer a medição e o que traz custos, né, principalmente lá, a gente não faz ainda essa, até então, me serviu de base, eu até fiz aquisição também de um outro curso, que foi aquele pra aquisição de bombas, então, já pensando nessa parte, infelizmente, a gente, com a pandemia, a gente, o treino de trabalho remoto, acabou que dificultou muito, que a gente já vinha pensando em análises, assim, pra botar em seguida, mas tão logo retoma, a gente já volta com gás pra fazer essas análises, e aí, desde então, já penso já nessa parte da aquisição de bomba, qual a melhor bomba, já fiz o curso, já verifiquei, passa por um processo burocrático, devido a serviço público, que é uma parte de burocracia e tal, vai demandar um pouco mais de tempo, mas, já estou pesquisando, já estou avaliando, já para mandar para a cotação, e aí, a gente poder fazer aquisição, e isso tem uma certa celeridade, até na hora de fazer as avaliações, porque, quando é, essa parte de especialização, demora, sabe, tem que ter um processo estatório, que demanda tempo e tal, então, eu já, meio que já estou me antecipando nessa fase também, já pensando, dar uma maior celeridade nas avaliações lá, mas, um dos grandes medos era esse, era imaginar que tem que avaliar tudo, sair avaliando, de toda forma, e, me ajudou bastante. Cara, não, mas, esse negócio do custo, é muito importante, né, essa questão de, essa, pensar que avalia tudo, e isso é um grande erro, né, então, o que a gente vê é que a maioria dos profissionais no mercado, pensam assim, ah, viu o agente químico, avalia o perigo, né, e, mas, se a gente fosse botar assim no lápis, quanto que você falaria assim, cara, reduzir custo de quantos por cento, vamos dizer assim, se você conseguiu reduzir custo, assim, se você fosse falar, eita, olha, aí, eu acho que eu não, eu acho que eu não consigo ainda estimar, basicamente, assim, não consigo dizer, uma ordem, uma proporção, mas, porque o que a gente teve, o último processo que a gente teve, citatório, eu estava, eu cheguei, um pouco depois, então, já tinha acontecido, mas, foi algo grande, foi um processo grande, tiveram muitas avaliações, basicamente, não posso também afirmar, dizer que, como eu não estava, não posso dizer que está, que teve alguma avaliação que foi feita a mais ou a menos, não sei, mas, posso garantir, assim, que, muita coisa que a gente pode imaginar que avalia, com um bom critério, com um bom critério de antecipação, reconhecimento de risco, que a gente conseguiria reduzir, reduzir, em 20%, 20% as avaliações são realizadas. Legal demais, por aí, eu falo que, no mínimo, 20%, se a gente aprofundar, às vezes, vai até mais nisso aí, e é um ponto de melhoria, que várias pessoas podem buscar, às vezes, quem está na iniciativa privada, para conquistar mais clientes, quem está trabalhando dentro de uma empresa, no SESMIT, tem meta para bater, vocês que estão no serviço público também, para entregar mais valor e ter esse reconhecimento. E, assim, você já fez algum outro curso de agentes químicos antes, ou esse foi o seu primeiro treinamento? Olha, foi o meu primeiro treinamento, e posso garantir que, excelente, cumpriu as expectativas, me atendeu bastante, foi o curso que eu pesquisei, que eu observei e verifiquei, muitos outros feedbacks que o pessoal dá, hoje posso lhe afirmar, até que é muito, é o curso, o curso é muito tratado, e muito bem visto pelos colegas, outros colegas que eu tenho, conheço, são da área de segurança do trabalho, recomendam bastante, e, para mim, me atendeu, de maneira espetacular. É, porque, eu costumo falar isso, né, porque, assim, se a gente for comparar o método da Galface, com outros treinamentos, que, às vezes, o pessoal vê, ah, treinamento de agentes químicos, no mercado, né, tipo, o pessoal vê, e o método da Galface, tem um valor, consideravelmente, mais alto que, alguns desses treinamentos, que aí, tem, no mercado, e, por que que você resolveu, me dar esse voto de confiança, e você resolveu, entrar nesse treinamento? Isso, eu acho muito bacana, porque, eu consegui provar para você, os valores, né, o valor que o treinamento tem, mas, eu queria ouvir de você, até, para conhecer mais, né, entender melhor, o que, por que que você me deu esse voto de confiança, mesmo sabendo que é um treinamento, que tem um valor, acima dos, dos cursinhos, né, que existem no mercado, aí, Então, então, eu costumo até brincar, às vezes, falo com o pessoal do meu ciclo social, e tal, digo, algumas coisas tem preço, outras coisas tem valor, e, quando eu pesquisei, o curso, eu vi, era um valor agregado, eu estava logo iniciando também, no serviço, como eu lhe falei, foi bem no início, serviço do primeiro mês, e, eu via ali, eu disse, não, vou me capacitar, é algo que eu me sinto, que eu tenho um certo déficit, não devido a, a especialização, e sim, segurança de trabalho, mas é porque o enfoque da especialização, foi um enfoque teórico, então, digo, não, agora eu vou com a parte prática, eu sinto que eu tenho esse déficit, e, eu já acompanhava, já acompanhava, alguns dos seus canais, eu só estou na dúvida, se eu já o acompanhava no Instagram, se era no YouTube, mas acredito que fosse no YouTube, já era no YouTube, eu já lhe acompanhava, já via, já assistia alguns, já tinha alguns dos seus vídeos, pela analítica e tal, e, me passou credibilidade, confiança, e o curso tem seu valor, é um valor um pouco acima, como você mesmo falou, dos demais cursos que talvez, que tenham aí disponíveis aí na internet, mas, é, é a questão é do valor, não é o preço, aí a gente tem um valor, a gente tem um conteúdo, a gente tem um conteúdo bacana, legal, e, um valor, condizente com o conteúdo que é passado. Não, legal demais, legal, isso, isso é bacana, porque a linha, é, e eu ia até te perguntar das suas expectativas, né, assim, quando você falou assim, cara, então beleza, vou fazer esse investimento, você falou assim, eu vou entrar num método legal, fácil, por quê? O que que te bateu, qual é o objetivo que eu quero atingir ao final desse treinamento? Quando eu comprei, que eu fiz logo a aquisição do curso, eu digo, ó, eu quero me tornar um experto, eu quero chegar, eu quero dominar a higiene ocupacional, a parte de agentes químicos aqui, fiz a aquisição do curso, e, no início, eu bati muito naquela parte, naquela parte inicial, revendo alguns conceitos, até algumas coisas, até algumas mudanças que eu tinha também, com relação a essa parte de agentes químicos, e, eu digo, não, eu quero sair um profissional que eu consiga, daqui que sair depois desse curso, e me sentir confiante, numa avaliação que eu venho a fazer. Claro que, na parte da engenharia de segurança do trabalho, vou vindo em outros fatores, mas, na parte de agentes químicos, eu digo, não, eu quero ter, eu quero fazer uma avaliação confiante, ter a confiança, para a tomada de decisão, e me sentir tranquilo, em estar realizando ali um serviço técnico preciso. Então, a gente sabe que em algumas situações, alguma situação pode ser um pouco duvidosa, ou algo do tipo, então, eu digo, não, eu prefiro pagar, fazer esse investimento, e me sentir confiante, preparado, e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que me sinto bastante confiante com as relações, com as avaliações que realize, com o trabalho, desempenho nessa parte do tocante dos agentes químicos. E aquela perguntinha, em termos profissionais, em termos de carreira, quais foram os resultados para você? Você teve resultados aí dentro da empresa que você trabalhava, em termos de cargos, aumento de salário, alguma coisa assim? Teve alguma coisa que você experimentou? Sim, sim, Leandro, o curso, até pelo fato de fornecer até o certificado, a gente tem ali uma carga horária, a gente tem no serviço lá, um plano de carreira, então, é aproveitado como capacitação, então, a gente tem um desempenho ali, uma progressão por capacitação, então, faz necessário ali que o servidor esteja sempre ali buscando, se capacitar, se atualizar, em conhecimentos técnicos relacionados à sua área ali, e contribuiu, e fez já uma retribuição já pecuniária aí, já de aumento de salário, e boa parte também, por causa da capacitação aí. Não é querendo arrancar quanto você ganhou, mas percentualmente, quanto você pode falar que aumentou o caro, que isso é uma pergunta muito importante, porque o que eu tenho visto, porque, apesar de eu não prometer isso hoje, eu falo assim, ah, você vai fazer um treinamento, eu vou te ensinar, igual você, dominar os agentes químicos, e se tornar um experto no assunto. Eu não tenho prometido, e falado com o pessoal que, cara, eu vou, você com isso aqui, você vai ter X% de aumentos, mas o que eu tenho notado, é que todo mundo que sai do treinamento, que faz o treinamento, que se entrega, eles têm resultados financeiros, mas é uma coisa que eu nunca perguntei, nunca falei assim, mas eu estou curioso, assim, lógico, eu não quero saber quanto você tem, ganha hoje, mas assim, você pode falar assim, cara, meu salário aumentou, sei lá, tantos por cento, depois que eu fiz o treinamento, se você puder me falar, eu te agradeço isso, ficaria muito grato. Não, tranquilo, tranquilo, vai muito também pelo plano de carreira que a gente tem, então, com relação à capacitação, a gente gira em torno de 2%, final, em aumento, mais aí, em interstícios de 18 meses, então, a gente tem ali em interstícios de 18 meses, realizando as capacitações, a gente consegue aí em torno de aproximadamente 1,5% a 2%, bacana, isso, show de mais, legal, e para você, na hora que você falou, treinamento é AD de agentes químicos na internet, você teve algum medo, objeção, me conta como que foi isso, e o que que te levou a me dar confiança ainda? Não, com certeza, bate um certo receio, a gente sabe, quando a gente diz assim, ah, um treinamento online, a pessoa que está longe, a gente não sabe se vai ter aquele contato, aquele feedback, entra a questão também da empresa, junto, então, mas isso aí, eu posso garantir que o suporte técnico aí, do Método HL Fácil é muito bom, muito presente, sempre que precisei entrei em contato, sempre fui atendido, muito brevemente, tem aquele certo receio, quando a gente puxa para o treinamento, mas a gente sabe que, não é, acho que até, não é a presencialidade ali, que faz, que faz, garantir algum tipo de aprendizado, vai muito do, do próprio aluno, então, a gente tem hoje, tanto é que a gente vê hoje aí, muita coisa remota, coisa que a gente nem imaginava, a própria universidade na qual eu trabalho, hoje está praticamente toda, 100% remota, exceto as atividades essenciais ali, mas quase toda remota, então, a gente consegue ver que o EAD, ele até veio para ficar, não tem para onde fugir, acho que a partir de agora, a gente vai ter uma mudança aí, mas, trazendo para o curso, eu, basicamente, já vendo, acompanhando, como eu já vinha pelos canais do YouTube, seu trabalho, eu conseguia ali, ter um aprendizado, então, para mim, já facilitou bastante, foi algo que eu cheguei, olhei o curso ali, disse, ah, não vou fazer a aquisição aqui do curso, mas, totalmente diferente, eu já vinha, acompanhava o trabalho, conseguia aprender, então, para mim, isso já me deu uma, uma tranquilidade, na hora de fazer a, a aquisição do curso. E aí, entra outro ponto, que eu acho que é interessante, tem muita gente que, às vezes, fala assim, ah, não vou comprar o treinamento, não, o treinamento é, o Leandro faz muito conteúdo gratuito, etc, você conseguiria ter os resultados que você teve, né, se você, de novo, puder até mencioná-los, se você tivesse ficado só com conteúdo gratuito? Ah, não, de maneira nenhuma, de maneira alguma, eu acho que o conteúdo que você fornece, de maneira gratuita, ele é ali, ele é muito importante, para dar dimensão, para dar uma dimensão ali, do que você pode aproveitar, na, na aquisição do curso. Eu acho que ali é o chamariz, é um conhecimento, é um conhecimento válido, para todos os profissionais que acompanham, e é aquele conhecimento que você passa, de maneira gratuita, é muito importante, ajuda bastante, muitos profissionais, não tenho dúvida, eu, eu aproveitei bastante o conteúdo que você forneceu na internet, ele acompanhava já há um tempo, mas foi o chamariz na hora, acho que, na hora da tranquilidade, de fazer a aquisição do curso, aquela pergunta que você fez anteriormente, e o valor, um pouco acima do mercado, mas, é nessas horas, eu acho que a diferença, faz com que você já tenha uma tranquilidade, já conheceu, o profissional está orientando ali, e desprender esse valor a mais, pelo treinamento. com certeza, é impressionante, tem muita gente que vê, e fala, pô, o Leandro entrega muita coisa ali, e aí que eu falo mesmo, então eu falo assim, cara, é porque você não viu, quando eu só pago então, para entregar, que se de graça, eu entrego isso tudo, eu me esforço, que eu não estou ganhando nem um centavo, você não viu, quando vocês me pagaram, então, eu falo muito isso, cara, porque o conteúdo que está lá, para começar, é impossível entregar aquele conteúdo, em aulas, porque está tudo bagunçado, cada hora eu falo de uma coisa, dentro do nosso treinamento, está tudo passo a passo, esquematizado, linha de raciocínio, e quem está vendo o conteúdo gratuito, vai estar tudo, cada hora eu falo de uma coisa, tudo bacaiado, realmente não vai ter resultado, e se a gente fosse falar dos seus resultados, você falaria assim, depois que você começou a estudar, botar o pé no acelerador mesmo, quanto tempo você começou a colher os primeiros frutos, os primeiros resultados? Olha, eu já posso afirmar para você, que acho que foi muito breve, porque tão logo eu entrei, comecei, eu já fiz a aquisição do treinamento, do método Há o Fácil, e já comecei a estudar, eu dei uma pausa, um intervalo, mas isso eu já tinha pegado aquela parte introdutória ali, já tinha batido bastante, e já tão logo peguei, já comecei a transformar em resultado, mas foi algo que, para mim, nossa, contribui bastante, tanto na parte inicial, como até hoje, depois que eu dei aquela, eu dei uma pausa, acho que em próximos 50% do curso, eu dei uma pausa, por outros motivos, outras demandas, mas, então logo retomei o curso, aí pronto, já peguei o fio da meada, e o resultado, veio já desde o início, não parou não, e continuo colhendo os frutos, aí, do treinamento. Ah, é, me conta mais que os frutos, que a gente está colhendo aí, isso é o próximo passo, queria até te perguntar, o que você ainda está colhendo aí? Ah, não, aí, para a gente, já expande muito a visão, com relação a agentes químicos, não só no serviço, a gente bota em prática, ali no serviço, mas já abre nossa mente ali, a visão com relação a esse mercado, é um mercado deficitário, a gente não tem, não tem muitos profissionais, não tem muitos profissionais, eu acho que domina a parte de agentes químicos, a gente vê isso, bastante, tanto na, até na própria, eu tenho um colega, colegas que trabalham na, como perito, judiciais, então, tem lá, são disponíveis lá, colocam o nome ali na, na justiça do trabalho, então, sempre tem uma perícia ali, vão atuar, tal, mas tem essa deficiência, então, a gente sabe que existe essa deficiência no mercado, às vezes a empresa ali, vai atuar como perito judicial, a empresa envolve, labora ali com alguns agentes químicos, mas bate muito na parte do quantitativo, então, às vezes já assusta, não, aqui tem, tem, tem agente que tem, é passivo de avaliação quantitativa, assusta, aí já fica, a gente consegue ver hoje no mercado, aí já é um mercado deficitário, e quando a gente vê um mercado em déficit, a gente vê oportunidades também, quem tem essa visão, já tem esse conhecimento, já com relação ao treinamento, a gente já consegue vislumbrar ali, algumas oportunidades também. Com certeza, né, o mundo abre, né, eu falo assim, hoje eu falo, o conhecimento, ele é muito importante, para abrir a nossa mente, para coisas novas que a gente pode fazer, né, e a gente realmente surfar essas ondas aí, né, e agora pegando um pouquinho mais para o lado pessoal, assim, então, eu sei que a gente já está aqui, mas a gente está caminhando para o final desse bate-papo. Não, tranquilo, não se preocupe, não. Em relação ao lado pessoal, assim, cara, a sua vida, eu consegui gerar algum ganho para a sua vida pessoal, se sim, quais foram os ganhos, como você se sentiu depois do treinamento, até, lógico que eu trabalho muito do lado profissional, mas o lado profissional e pessoal, eles estão sempre interligados, né? Sim, sim, não, aí tanto o lado pessoal quanto o profissional, são interligados, acho que não tem como a gente distinguir uma coisa da outra, né, eu acho que, mas a gente trabalha, faz o que gosta, a gente tem um trabalho que a gente gosta, a gente se sente seguro, confiante, a gente desmistifica alguns paradigmas que tem aí, com relação a parte de agentes químicos, a gente já vem para a nossa vida pessoal, a gente tranquiliza, a gente se sente mais, a gente gosta mais do que faz, a gente, é algo que, eu acho que não tem como a gente nem distinguir muito, então, foi um ganho pessoal aí, profissional, muito grande, a realização do treinamento aí, proporciona, que quando a gente trabalha, faz o que gosta, e faz de maneira tranquila, que a gente se sente confortável, com certeza, o lado pessoal também é beneficiado aí, com isso. Hoje, assim, eu poderia dizer que, assim, em termos de realização pessoal, você se sente um profissional de destaque, um profissional valorizado na área, como que é isso? Eu sei. Não, sim, 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 hoje a gente lá, nós temos até, como engenheiro de segurança, sou o único, mas a gente tem um técnico de segurança de trabalho, e a gente, só o fato de a gente já começar a desenvolver, chegar ao engenheiro de segurança, começar a botar em prática algumas, algumas ações, algumas até ações de promoções também, isso já dá um destaque, traz um olhar para a parte de segurança, e eu falo no geral, mas a parte de agentes químicos, ela vem junto ali, ela não se distingue também não, ela vem junto, acompanha, então, os próprios trabalhadores, quando a gente vai fazer um serviço, já se sente um cuidado maior, observa que tem uma prevenção ali, então, a gente, é, é bastante, como eu posso colocar, é bastante técnico, essa parte, então, é importante, o todo se beneficia, então, não é algo que é uma realização própria minha, é, é algo que, é, eu fiz a decisão, eu aprendi, me capacitei, mas eu consigo devolver, isso aí, no meu trabalho, por onde eu passo, acho que, acho que o custo de agentes químicos, ele a gente leva além das portas do trabalho, a gente está na vida, no próprio dia a dia, a gente está ali, sempre observando, alerta. com certeza, com certeza, se a gente pudesse, então, dar uma resumida, então, assim, qual que era a sua maior dificuldade no início, igual você já comentou um pouco, e como isso, qual foi o seu maior aprendizado, ao longo desse treinamento, e como que isso mudou, sua forma de trabalho hoje, e a forma que você se enxerga, e as pessoas enxergam, o Wellington profissionalmente? Bom, acho que, puxando para o lado, acho que, na parte inicial, a questão da insegurança, com relação, a antecipação e reconhecimento, de agentes químicos, acho que isso era, uma das minhas grandes preocupações, com o curso, eu consegui sanar, essa segurança, e, consegui botar em prática, ali, uma parte, do conhecimento teórico, técnico, que a gente já, que eu já trazia, e, participar de, de alguns outros eventos, que a gente consegue, proporcionar lá, com uma maneira mais tranquila, mais serene, e confiante, acho que, acho que, basicamente, foi, foi um dos grandes percalços, que eu tive no início, e que eu consegui sanar. Bacana, show de bola, demais. No final das contas, você recomenda, esse treinamento, para outros profissionais, profissionais da área, e se, e assim, se você pudesse, se recomendar, por que recomendar, e quais resultados, que você teve, que as pessoas, se dedicarem, o que você dedicou, eles podem ter também? com certeza, eu recomendo o curso, o método H eu faço, com certeza, um curso, de excelência, com o seu valor, agregado, e, possível, desde que, bem realizado, bem aplicado ali, que o aluno, se dedique, possível, de se obter, grandes resultados, além de, como eu posso dizer, além de outros incrementos, que o curso traz ali, do diálogo, que a gente tem ali, com outros profissionais, que você apresenta, que pode ali também, abrir a mente aí, para diversos outros enfocos, a gente tem muita coisa, na área da, da, dos agentes químicos, então, uma excelente oportunidade, desde que bem realizado, um curso, que pode abrir, mudar, mudar vidas aí. Show demais, muito obrigado, então, assim, foi muito bacana, conversar com você, é muito bom ver, eu conheci histórias, de sucessos, igual a sua, ver que, um profissional, que se dedicou, entendeu o valor, do treinamento, foi lá, hoje você conseguiu, uma progressão, uma promoção, dentro do seu trabalho, ver que, hoje você, já tem, se sente mais seguro, na hora de atuar, com os agentes químicos, está, ter mais confiança, e ter reconhecimento profissional, né, hoje, pelo que você me falou, eu, deixou entender, que realmente, olha, hoje você é um profissional, de destaque, reconhecido, pelas outras partes, também, eu fico feliz demais, pelos seus resultados, parabéns, parabéns mesmo, obrigado por esse bate-papo, tá? Obrigado, Leandro, eu que agradeço, para mim, é uma grande satisfação, até, reconhecê-lo aqui, ainda que virtualmente, mas, muito obrigado, muito obrigado, pela oportunidade, até de conhecer o treinamento, foi, foi excelente, gostei bastante, e que vou levar aí, para o resto da minha vida profissional. Obrigado mesmo. Obrigado,